Opa! Foi um passe Nebi! Está dormindo o caralho, rumbado! É isso, hein? Olha Olha Dá bola, dá bola Dá nele, bolas Dá neles Olha o Neb sozinho Nada, na bola, na bola, normal Apita o que? Olha, você não tomou café não? Tá em jejum, Léo? Tô olhando, tô gravando Sai da quadra, caralho Sai da quadra o que? Para de encher o saco Eu tô gravando, caralho Eu sou câmera, porra Eu tenho autonomia aqui Também com esse bafo de Jontex No seu olho aí Olha, pai e filho Você é louco Pelo amor de Deus Tá gravado, bebê Tá gravada essa aula de domínio Que louco Acabou antes Acabou antes Alô?